Ga, antes de começarmos o vídeo, temos uma mensagem muito importante para falar com vocês. Vocês conhecem o Navinti? Ele é ex-integrante do grupo Top Dog, grupo que já veio no Brasil há alguns anos atrás e hoje ele trabalha como coreógrafo. E ele vai fazer um workshop de dança babadeira aqui no Brasil e a turnê vai passar por quatro cidades, Recife, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo. A turnê vai contar com aula de dança, fansign, foto com idol e muito mais. Você que sempre sonhou em ter uma aula de K-pop pode ser a sua primeira com nada mais nada menos que um próprio idol. Vocês que fazem cover solo na internet, que tem grupo cover ou até mesmo vocês que curtem dançar assim como a gente, esse é o momento de vocês. Não perca a chance de aprender e conhecer alguém que entende da indústria de K-pop melhor que ninguém. Vamos deixar na descrição todas as informações que vocês precisam para esse evento, desde datas até onde conseguiram os ingressos. E é isso aí, bora para o vídeo. Fala com a gente, calma, eu sou a Nath. Tia Saísa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós vamos explicar para vocês por que as fãs do Super Junior estão promovendo um boicote ao próximo álbum deles. What? Gente, para quem não é tão familiarizado com o Super Junior assim, eles são um dos maiores boygroups do início da segunda geração. Eles debutaram em 2006 sob o selo da SM Entertainment. E a gente pode falar que eles foram o primeiro grande boygroup, assim, o primeiro entrar nos MCT-17 que a gente conhece, que é o primeiro grande grupo que foi dividido em várias subilidades e promovia com diversos membros. Então, quebrando um pouco esse molde do que a gente conheceu como boyband, que era 5, 6 integrantes e tals. Então eles são muito lendários por causa disso, porque eles são os percussores disso no K-pop. Se a gente tem grandes grupos hoje, é por causa do Super Junior. E o boicote está acontecendo porque alguns fãs não são nada satisfeitos com algumas atitudes dos membros Kangin e Sangmin. E elas fizeram um comunicado falando sobre o boicote, e no comunicado elas falavam o seguinte. Exigimos a saída de Kangin e Sungmin. Kangin e Sungmin mancham a imagem do Super Junior como um todo. A saída deles não deve mais ser odiada. E concordamos que é preciso tomar medidas duras. Anunciamos o boicote de atividades do Super Junior e de todos os membros até que a Label SJ divulgue uma declaração clara. Pra quem não sabe, a Label SJ é uma subsidiária da SM e ela é responsável por cuidar das atividades do Super Junior, as suas subunidades e as atividades solos de cada membro. Mas afinal de contas, o que esses dois fizeram que tá gerando tanta revolta assim, pô? O membro Kangin em específico, ele em 2009 foi assim, se envolveu numa briga de bar, entendeu? Ele disse, ele tava embriagado e tal, mas ele disse que ele agiu em legítima defesa. Ele acabou perdendo muito contrato por causa disso, porque todo mundo que envolve em alguma coisa lá que é famoso acaba perdendo muitos patrocínios aqui ali, até no ocidente é assim, normal. Mas, né, depois de toda essa treta aí da briga do bar, em outubro do mesmo ano, em 2009, ele bateu com o carro dele embriagado num táxi e fugiu da cena do crime. Mano, ele sabe como é que a Coreia é. Até no Brasil, até no ocidente, seria mal visto. Seria tipo, nossa, que fanfarrão, que moleque escroto. E lá ainda... Pior ainda. E fugiu da cena do crime, cara, pisou na bola, cara. Ele, logicamente, né, descobriram que é ele, foi enquadrado por ter batido o carro embriagado, tá dirigindo sob influência de substâncias, né, e por ter fugido da cena do crime. A SM emitiu um comunicado oficial pedindo desculpa e afastou ele no ano de 2009 de todas as atividades do grupo. Mas, né, em 2016, ele tornou a fazer a mesma coisa, dirigindo sob influência de álcool, bateu o carro e fugiu da cena. Again! A SM, tipo assim, afastou ele indefinidamente, porque ele tinha que refletir sobre os seus atos e muitos justamente que tentavam defender. Tá difícil de defender, né? Miga! Olha, ele tá indefensável. Já o Sam Minha, a história é um pouco diferente. No caso que as fãs estão revoltadas, é porque ele começou a namorar e deixou o relacionamento ali por baixo, em segredo. Fãs surtadas! Fãs surtadas, fãs sendo surtadas. E então, pouco tempo depois de anunciar que ele estava em relacionamento, ele se casou em segredo em 2014. Vale frisar que ele já era um homem de mais de 30 anos. Vale, vale. Vale frisar! Não sei se é uma informação aí muito pertinente que vale muito a pena falar, mas vale a pena. E os fãs ficaram SURTADOS! Falando que ele ter se casado em segredo foi uma traição com os fãs, porque ele não falou nada, não comunicou nada pra elas e aí ele casou assim. Essas fãs são surtadas, ela queria, ela queria, ela queria, ela queria. Você convidado? Você vai virar? Dama de honra? Dama de honra, meu Deus! Dama de honra, meu Deus! Porque ele tinha total... Ele tinha a obrigação de pagar para aquelas cabeças para comer o bebê nas costas dele, porque ele não avisou, ele foi muito delicado. Não, não, não. Que isso, não. Ele foi, 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 foi traição. É traição. Olha a radiação, a banana. Dá-me paciência que essas fãs são feitas. Se um dia eu ver elas na minha frente, eu vou incinerar. E a SM lançou recentemente um comunicado falando sobre o próximo álbum do Super Junior, falando que incluiria apenas nove integrantes. E no comunicado ele disse o seguinte, Kangin e Sun Min não participarão. Encontrarão os fãs através de atividades individuais diferentes. Mas mesmo esse pedido de desculpa da SM ainda não é suficiente para acalmar os fãs nervosinhos que acham que, tipo assim, eles têm que ser realmente expulsos do grupo, mancharem por eles serem, tipo assim, estarem em parte, fazendo em parte do grupo, isso mancha a reputação do grupo. E eles prometeram um boicote sério. O boicote inclui, tipo, não dar views, não dar stream nos vídeos, não dar like, dar um follow nas redes sociais, não comprar os álbuns, não comparecer aos shows, não comparecer aos eventos. Literalmente, tipo assim, não ser fã. É tipo esquecer que o grupo existe. Exatamente. Parabéns, olha, gente. Vocês são muito legais. Vocês são top. E pelo visto, o início da pressão deu certo porque o Kangin resolveu se desligar do grupo e ele comunicou às fãs através de uma carta aberta que dizia o seguinte. Olá, aqui é Kangin. Já faz muito tempo que eu não entrego notícias para todos vocês. Meu coração está pesado porque as notícias que tenho não são boas. Mas depois de um longo debate, eu estou escrevendo para vocês. A partir deste momento, eu pretendo deixar o nome Super Junior, um nome que eu tinha há muito tempo. Eu sempre senti nada além de sentimentos de desculpa pelos meus membros. Eu sempre senti que precisava chegar a essa decisão o mais rápido possível, mas devido aos corações gentis daqueles que me incentivam imutavelmente, bem como a minha equipe de gravadora, apesar das minhas falhas, eu não fui capaz de reunir coragem. E também senti que não estava em uma situação em que pudesse decidir tudo cegamente sozinho. No entanto, devido aos meus próprios problemas, tive que assistir meus membros sofrerem infortúnios que não deviam ter enfrentado. E cheguei à decisão de que não posso mais demorar. Mais do que qualquer outra coisa, estou cheio de desculpas pelos Elf, pelo amor transbordante que vocês sempre me enviaram nos últimos 14 anos. Isso pode ser tarde demais, mas mesmo que eu largue o nome Super Junior e comece a andar sozinho, sempre me lembarei desses sentimentos de gratidão e desculpas. Quero agradecer sinceramente aos meus membros e à equipe da minha gravadora por me respeitarem até o final. Eu vou torcer pelo sucesso do Super Junior para sempre. Obrigada. Até então, o único se ia manifestar sobre a saída do grupo foi o Kangin. Sangin ainda é oficialmente parte do grupo. Mesmo estando inativo. Mesmo estando inativo. Gente, a questão é, tipo, o Kangin a gente até entende. Porque, né, tanto de merda que ele fez ao longo da carreira dele. Quase 10 anos depois ele fez a mesma coisa que ele tinha feito lá atrás. Caramba, ele era um menino novo, mas agora ele é um cara velho e ele não aprendeu nada. Então, assim, super entendemos ele realmente ter que sair do grupo. Agora o Sangin, gente. Gente, ele só casou, cara. Isso que eu falo. Se você é uma verdadeira fã do Super Junior, não deixe isso acontecer. Vamos buzinar a ECM, a caixa da ECM e falar que o Sangin não vai sair bosta nenhuma. Não vai. Se eu fosse um dos membros, eu ia falar que ele sai e todos nós saímos. Eu também. Eles têm dinheiro para isso. Cara, porque se eles forem coniventes com isso, nenhum deles vai casar também não. Nenhum outro Aida vai casar, gente. Nenhum outro. Isso é muito errado. Vale frisar que eles são grupos da segunda geração. Então as fãs, quando novas, têm 30 anos. Quando novas. E se pensar, tipo, cara, uma mulher de 30 anos de idade tem esse pensamento? Isso é doença, gente. Não são as surtadinhas de 12 anos, não, gente. Não. Só as surtadas de 30. Gente, isso é um absurdo. E são geralmente mulheres que já casaram. É. Que têm namorado, que estão aí vivendo a vida delas. Elas podem. Eles não. Eles não podem. Eles são produtos, eles são objetos. Eles têm que me servir. Eles estão aqui para me servir. Olha, gente, a vida de um Aida... Sério. A gente tenta não falar que isso não te amou, que isso já fica chato. Já fica chato. Mas tem que ser a nossa militância enquanto a gente morrer, enquanto a gente tiver essa bosta desse canal no YouTube. Porque, tipo, cara, a gente não pode deixar isso acontecer. Mas não derrete para Aida. Olha o que é desse passo. Vocês estão entendendo que são homens de 36 anos que não podem viver a vida deles? 36, gente. Alguns de vocês aí que são novinhos talvez tenham pais dessa idade. Exatamente. Cara, isso é um absurdo. É isso. A gente não tem o que falar. A gente fica tão puta falando essas notícias porque a gente gosta de passar isso para você porque a gente acha que nós somos um portal confiável. Vocês podem vir aqui e entender. Por mais que a gente erre uma coisa em outra, a gente sempre pesquisa tudo, né? Direitinho. Tenta falar tudo direitinho para vocês. Então, assim, cara, isso é um absurdo. Essa é a nossa opinião como fã, como mulheres, como pessoas adultas que poderiam casar. Tipo, porque a gente não tem menos de 18 anos, a gente não precisa pedir permissão e tal. Exato. Isso é um absurdo. A gente tem que se controlar para não ficar, tipo, muito... Quebrar a câmera, sabe? Caramba. Nossa, gente, sério. Comenta aqui embaixo. Porque a gente não vai nem ficar delongando mais. Comenta aqui embaixo. O que vocês acham disso? E é isso, gente. Se você gosta do Super Junior, comenta aí. Seu Bias também. Sim. Porque a gente também ama o Super Junior, cara. Sim, gente. Porque em todo aquele caso, imagina os bebezinhos que iam sair disso, gente. Gente, eu... Primeiramente amei o dominho. Como? Opa. Cara, é isso. Puta que pariu, que hoje. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Tudo de sempre, já inscreve, já manda... Dá like, que não custa nada do dedo, não quebra não, hein? Não cai. Então é isso, gente. Um beijo. Um beijo. Amamos vocês. Deixa o Zado viver. Deixa eles casar.